Bom, a gente fala agora com os fundadores do Clube de Xadrez de São Gotardo que estão hoje realizando aqui o Circuito Minas Gerais de Xadrez Rápido. Vamos começar aqui apresentando o pessoal. Vamos falar primeiro com o Paulino, que está do lado. Paulino, conta para nós como que foi organizar esse evento de hoje. O Circuito do Triângulo Mineiro, ele tem sempre uma etapa regional. São Gotardo, Rio Paranaíba, Patos e Minas. Então a gente foi escolhido para iniciar a primeira etapa do circuito. A gente organizou bem rápido, bem eficiente, pegamos bastante patrocinadores que aderem a esse esporte e nós estamos satisfeitos com o evento. Muitos jogadores bons aqui hoje? Hoje tem até a GM, o Nery, que é um GM, grande mestre. E ele está aqui prestigiando o evento nosso. Então vamos seguindo aqui, dando a palavra para todo mundo aqui, né Paulino? Vamos seguir aqui e falar com o Adriano agora. Adriano, conta para nós também o que está acontecendo realmente aqui. Nós temos gente de onde? Olha, como o Paulino disse, é um circuito regional. Hoje nós temos aqui jogadores de Mantutina, Patos de Minas, Araxá, Rio Paranaíba, Uberlândia e aqui de São Gotardo. O que levou vocês a criarem o clube do xadrez de São Gotardo? É realmente uma paixão assim? Tem a ambição de participar de grandes torneios? Como que funciona, Adriano? Olha, é uma paixão, né? Mas na verdade é uma necessidade dos jogadores que representam a cidade aqui de ter aquele local para encontrar, para treinar, para trocar ideias. É um intercâmbio mesmo, né? Além de ter um espaço ali para a gente poder ensinar as pessoas que se interessam em aprender o xadrez. O clube do xadrez de São Gotardo, como que ele funciona? Você me disse antes aqui que é na terça e na quinta-feira. Conta para a gente, para as pessoas interessadas procurarem vocês, aumentar esse clube. Isso, nós conseguimos um local ali na Escola Balena, né? Então o clube está funcionando na Escola Balena, às terças e quintas. A gente fica lá das 19h às 21h30. Vamos seguindo aqui, vamos falar com o Maurício aqui, né Maurício? Maurício, fala para nós da cena do xadrez em São Gotardo. Como que ela está hoje em dia? É, a gente está querendo ativar os jogadores, né? Aumentar o número de participantes para realmente a gente poder formar um campeonato municipal, né? Para ter o campeão aqui de São Gotardo. E, inclusive, a proposta do clube do xadrez é isso. É a gente incentivar, estimular, principalmente as crianças, né? Nesse mundo hoje, cheio de tanta tecnologia, né? E o xadrez é um esporte tão saudável, tão bom. Então o nosso propósito é esse. A gente está formando, estimulando as crianças, né? Para participar com a gente aí, para a gente poder formar uma boa equipe e estar competindo nos próximos torneios. Os benefícios desse esporte, nem precisa falar, né Maurício? O raciocínio, a forma de agilidade da mente é impressionante. É impressionante, o Otso. E, além do raciocínio, memória, ele trabalha também a paciência, né? Eu não conheço nenhum outro método que trabalhe a paciência na pessoa. Então, assim, é um esporte, mais nesse mundo cheio de tecnologia, realmente é um esporte que a gente tem que incentivar. Elvis, conta para nós. A gente chegou aqui, tinha uma última mesa acontecendo. Parece que é uma primeira etapa. Nós estamos indo para a segunda etapa. Como que funciona a organização do circuito hoje? Então, esse torneio de hoje ficou dividido aqui, estabelecido pelo próprio árbitro, né? Seriam cinco rodadas. A primeira rodada já foi. Nós estamos subdivididos em duas categorias, que é a categoria A e a categoria B. E essas categorias, o critério de divisão delas é pelo rating, né? Que até 1.900 de pontuação para a categoria A e, abaixo disso, para a categoria B. Geralmente, a categoria B é para as pessoas mais jovens no jogo, mais iniciantes. E a categoria A é para aqueles que já competem há mais tempo e que têm um nível técnico de jogo maior, né? É interessante que a gente vê no xadrez aqui que tem criança jogando com adulto. A idade aqui não significa vitória, não. Então, o xadrez possibilita essa coisa, né? Ele é muito dinâmico, o xadrez, nesse sentido. Porque você pode jogar com um velho, com uma criança, enfim, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com diversas limitações, um esporte de fácil acesso. Inclusive, a gente estava até discutindo outro dia com a professora, ela mencionou, num dia de chuva, por exemplo, que a professora não tem o que fazer na educação física, o xadrez se torna uma alternativa válida, né? Nesse sentido. Então, vamos ver a sequência aqui do circuito. Lembrando que o torneio tem premiação de mil reais, também subdividida através das categorias. E fazer uma menção também aos nossos patrocinadores, se você puder depois citar, que foi de muita valia e a gente espera que numa próxima etapa a gente tenha mais apoio e mais participantes, né?